Informações do Ministério da Saúde mostram que em cada 10 mulheres em idade fértil tem endometriose. Ao todo, são cerca de 7 milhões de brasileiras. Na Bahia, dados da Secretaria de Saúde do Estado afirmam que cerca de 10% das baianas em idade fértil convive com a doença causada pela formação anormal do endométrio. Camada que reveste o útero. O Hospital da Mulher em referência no tratamento da doença por meio do SUS. Desde 2017, já foram realizados mais de 10 mil procedimentos prestados de forma multidisciplinar. Pacientes que precisam do atendimento devem ligar para o telefone que aparece aqui no rodapé da sua tela. Horários e como obter o diagnóstico. Para saber mais, acompanhe a nossa programação e siga as nossas redes sociais. Instagram, Facebook, Youtube ou acesse o site al.ba.gov.br. Até mais!